Live Mundial FM Quando a gente vem falar de investimentos, muita gente se assusta, muita gente pensa, lá vem falar do mercado da bolsa, de valores que eu não entendo, que o meu amigo, que o meu pai, que o meu tio perdeu dinheiro investindo nesse negócio, é difícil, é complicado, isso é jogo, isso é aposta. Tudo crença que te limita a buscar novos objetivos, principalmente com relação a dinheiro. A gente sabe que o mercado funciona de uma forma muito simples, basta a gente ter conhecimento, todo mundo fala, é um risco entrar na bolsa de valores, é um risco fazer esses investimentos por meio das corretoras de valores. Não, claro que não, se a gente tem conhecimento, a gente costuma dizer que o risco é totalmente controlado. Então isso faz a diferença na vida de uma pessoa que busca o conhecimento pela educação financeira, saber como melhor aplicar o seu dinheiro, saber como guardar o seu dinheiro, como poupar o seu dinheiro em busca de alcançar objetivos. Certo? Então, desde já, eu deixo aqui o nosso telefone com o WhatsApp, para que você possa entrar em contato com a gente, pedir mais informações. Nós oferecemos treinamentos para quem quer entender esse mundo dos investimentos de forma clara, de forma objetiva, de uma forma muito mais leve do que qualquer outro lugar que você tenha visto. Tá legal? Então manda um WhatsApp para a gente, a gente conversa, a gente está em treinamento nessa semana, treinamento começou na segunda-feira, rola até amanhã, na parte da noite, das 19h às 22h. 10h, bastante conteúdo, 3, 6, 9, 12h de treinamento durante a semana, para que você saia dali com uma cabeça, com uma mentalidade totalmente aberta à aceitação ao mundo dos investimentos, certo? Então anote aí, 11994693577. Repetindo, 11994693577. Tá legal? Manda mensagem para a gente, a gente passa mais informações, fala sobre a agenda de novembro, tá legal? As inscrições, elas não param. E é um treinamento onde você pagar quanto você acha que vale, certo? Isso mesmo, você paga quanto você acha que vale. Você vai fazer a sua inscrição, você vai participar do treinamento segunda, terça, quarta e quinta-feira. Depois disso, você vai pagar quanto você acha que vale. Se não tem dinheiro, não tem problema. A gente não tem um mínimo para entrar nesse treinamento, mas temos um máximo, tá legal? Se você quiser dar mais do que a gente coloca de máximo aí, a gente pede que você faça uma doação. E a gente tem uma ONG aqui, né? Com o pessoal da Rádio Mundial, que ajuda cães, tá legal? A gente depois passa o contato direitinho para que você possa fazer essas doações caso você queira pagar mais do que a gente coloca de máximo dentro do nosso treinamento. Tá legal? Então, o nosso treinamento, falando já sobre ele, ele é para qualquer tipo de pessoa de situação financeira diferente. Tá legal? Então, por exemplo, ah, não, esse mundo dos investimentos não é para mim, porque eu não tenho dinheiro para investir. Ou então, ah, eu não preciso entender nada de investimentos, eu já ganho bem, já guardo meu dinheirinho lá na poupança, tá bem guardado, tranquilo. Não é bem assim, tá, galera? Não é bem assim. Para você que não tem dinheiro, que, por exemplo, ganha X e gasta XX, a gente tem como acertar essa situação, tá legal? É super importante, e aí já falando um pouco do nosso treinamento, entrando no treinamento, você tem um módulo onde a gente fala de planejamento, de orçamento, ali dentro do seu orçamento, a gente consegue achar gastos tolos que você tem, que, se cortados, vai te sobrar uma graninha, e essa graninha você já pode começar a fazer aplicações, tá bom? Junto com isso, a gente precisa de um planejamento, a gente precisa saber aonde a gente vai chegar, como é importante a gente se planejar para alcançar os nossos objetivos, tá legal? É um módulo totalmente comportamental, onde a gente te mostra como achar esse dinheiro que você acha que não tem, tá? De forma simples, tá? Não é economizar, a gente não quer que você economize dentro do seu mês. Economizar traz dor, né? Economizar quer dizer que você está se privando de fazer alguma coisa, e não é isso, né? A gente quer que você mantenha a qualidade de vida que você tem, só que cortando algumas coisas que não são necessárias, tá bom? Como, por exemplo, né? Hoje muita gente anda de carro, e a gente tem que parar no estacionamento e tudo mais. É possível que uma ou duas vezes a gente não pare no estacionamento, e guarde esses 20, 30 reais que a gente gasta aí para parar o carro? É de se pensar, não é verdade? Ah, mas 20, 30 reais, isso é um dinheiro que eu posso começar a aplicar? Com certeza, com certeza. Hoje, falando já de um produto de investimento muito simples e muito seguro, e o mais seguro do país, que é o Tesouro Direto, nós conseguimos fazer aplicações a partir de 30, 40 reais, tá? É super importante que a gente adquira essa mentalidade, essa consciência, para que a gente consiga aí, para que a gente consiga aí, passo a passo, ir em busca dos nossos objetivos, tá legal? Então, é super importante que você tenha em mente aonde você quer chegar. É super importante que você tenha num papel o seu orçamento, onde você sabe quanto entra e quanto sai. Certo? Então, te pergunto, né? Se você está trabalhando hoje, o seu dinheiro, ele é somente para pagar as suas contas? Hum, pega um pouquinho, né? Você consegue guardar dinheiro hoje? Difícil, né? É ruim, né? Grande parte das pessoas passam por essa angústia aí, né? Dentro do mês, onde você não sabe se vai dar ali dentro do mês para pagar todas as suas contas. Poxa, é legal a gente viver para pagar a conta? E os nossos objetivos? Onde ficam os nossos objetivos? Com os objetivos claros, as coisas ficam muito melhores, né? Por consequência, a gente leva uma vida muito mais leve. Certo? Então, essa é a nossa intenção. Passar uma educação financeira de qualidade para a galera, certo? Para que realmente enxerguem aí as possibilidades que a gente tem de viver uma vida muito mais leve. Vibe Mundial F&M A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida F&M F é mindset cozido F&M Be�� A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida